Salve galera que tá assistindo o canal aí, Leandro Fernandes aí, já se inscreva aí no canal aí, deixa seu like aí, ativa o sininho de notificação e vamos tá pra mais um desafio aí, esse menor né, vamos fazer essa bacia aí, medindo 40 por 15 de altura, de noite né, de noite também, e hoje o dia foi corrido, não tive muito tempo durante o dia, mas tamo aí, improvisamos uma lâmpada aí, vamos tá dando início nesse, nessa bacia pequena aqui, tá deixando o like aí, se inscrevendo aí no canal, quem não é inscrito, tá dando aquela força no canal aí, vou de onde deu trabalho, mas consegui, tá ali ó, só limpar ele por dentro, tá pronto ali no canto ali, vai ter o bichão ali ó, vai ter o trabalho hein rapaziada, é isso aí né, agora arrumar um método aí de fazer ele mais fácil e bola pra frente, dá continuidade aí no projeto, vou pegar uma espátula ali pra dar uma marguida nessa massa, aqui nós estamos em Londrina, no Paraná, pé vermelho, aí ó, o vaso pequeno é outro, é outro Nike né, muito fácil tá, tá fazendo a fabricação dele, esse menor, é isso aí, agora vou tá preparando um arame ali, pra colocar um arame na boca dele, pra dar resistência, aí galera, esse aqui é o arame 20, gente, é o mesmo arame que eu uso na, na amarração de forro de gesso, eu vou tá contornando ele aqui ó, pra deixar o vaso mais resistente, esse arame aqui tá saindo na faixa de 45, 50 reais o quilo aqui no norte do Paraná, põe bastante já né, porque vai ficar bem reforçado, aí agora vamos tá jogando massa de novo, massa bem forte aí na medida aí de dois por um né, massa boa, começar a dar forma aí no, nessa bacia pequena aqui ó, eu vou fazer isso, é meio difícil, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, depois, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, uma bacia bem bonita também fiz os mesmos detalhes que está feito naquele outro vaso e aí a 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 mosquitos junta tudo na lâmpada e hoje tá calor também graças a deus chegou o calor aqui pra nós, não gosto de frio aí galera, já quase dando forma aí esse é rápido pra fazer o pênzinho aqui o pênzinho aí é muito fácil, muito fácil a fabricação do gabarito pra fabricação desse vaso você vê que só corta uma lata faço o desenho de uma latinha fina que é fácil de fazer o corte você usa tesoura, isso aqui é uma lata, aquele resto de obra que eu uso na encalha e aí eu só faço a contra forma pra fazer o molde de areia e retiro e tá a forma ali ó você vai precisar mais de uma tesoura né, pra tá fazendo esse gabarito aí super fácil né e prático pode tá bolando seus desenhos aí né, pra ter seus, suas criação aí seus próprios modelos, igual eu tô criando meus próprios modelos aí ó nenhum aí é, não tirei de modelo de nenhum que eu tenha visto, tudo eu criei esses modelos pode ter igual né, não tenha visto, mas pode ter igual, mas esse aqui foi eu mesmo que fiz as medidas e criei o modelo peça única Leandro Fernandes não esqueça de se inscrever no canal aí e deixar seu like hein, pra tá fortalecendo aí cada dia mais olha aí galera, agora eu vou jogar aquele caldo de cimento pra ir dando uma finalização aí no nessa bacia aqui E aí 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 Aí, ó Vai alisando, vai ficando Top nosso vaso Não se esquece, galera De se inscrever no canal aí Deixar seu like aí Pra tá fortalecendo aí Cada dia mais Eu gosto de colocar Esse caldo no final, ó Porque olha como vai ficando lisinho O gabarito sempre bem presinho Pra não vibrar Aí, galera Quase pronto a nossa obra de arte aí Tô dando os últimos Já tá liso praticamente, né Só que tem alguns detalhinhos ainda Tá finalizando com esse caldinho aqui, ó Tô dando bem devagarzinho Pra tá preenchendo todos os detalhinhos Olha aí Peça incrível, ó Liso, liso Quando for finalizando, dá uma olhada ali, ó Vamos deixar o cimento secar ali Ele tem que ser rodando Rodando e deixando úmido Senão se você deixar secar o cimento ali Começa a tripidar e não fica com essa Pra essa perfeição É isso aí, galera Agora eu vou Limpar ali E fazer o furo, né Pra sair a A água Aí, galera Peça pronta Mais uma peça pronta A dica que eu dou Pra quando você for dar esse Alisamento final É tá com um Um borrifador desse aqui De água Pra tá jogando água ali, ó Sempre mantendo aquilo ali limpinho Pra deixar ele com esse Com esse Alisamento aqui, ó Entendeu? Ele tá ficando liso totalmente Esse aqui não precisa lixar Não precisa fazer nada É só pintar Do jeito que tá aqui E se for vernizar Vai ficar um verniz bem brilhoso Liso Né? Que a peça fica perfeita Por igual, ó Não tem nenhum defeito Vou pegar o celular Vou rodear O celular Pra você estar olhando de perto Ó Tá vendo? A peça perfeita Então a gente tem os detalhinhos No pé, né? Mas o pé não fica A amostra Mas o restante da peça Tá lisa 100% Aí, ó Beleza? Espero que gostaram Mais desse vídeo aí Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E é isso aí Aquele lá também ficou top, ó Aquele ficou top A bacia lá Eu já tirei a areia dela Agora amanhã eu vou estar Permeabilizando ela E passando verniz em volta Finalizando Valeu, galera! Tchau, tchau! O 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 Obrigado.